Música Na aula de hoje nós estudaremos a estática do corpo extenso. Moçada, Stephen, Simon Stephen, que nasceu em 1548 e morreu em 1620, aproveitando os estudos de Arquimedes do século III a.C., deu grande importância a essa matéria. É aquele mesmo Stephen que você viu lá na parte de hidrostática. Ele explicou, por exemplo, o equilíbrio das alavancas. Então, a aula de hoje é baseada em equilíbrio, só que em equilíbrio do corpo extenso. Para começar a estudar a estática do corpo extenso, é fundamental você conhecer o conceito de momento de uma força. Olha o desenho que eu fiz na sua tela para você. Você tem uma barra fixa por um ponto O. Esse ponto O, essa barra, pode girar em torno desse ponto O. Como é que nós definimos o momento? É a linha de ação da força, a linha que passa em cima dessa força, vezes a distância até o ponto O. Pessoal, as meninas têm muita dificuldade em trocar pneu, né? Por quê? É muito difícil atarrachar aquele parafuso lá que prende a roda. Então, o ideal para elas é uma chave extremamente grande, uma chave de roda grande, que quanto maior o comprimento da chave, menor a força que você faz. Apesar que mulher não troca pneu, né, pessoal? Para lá, faz aquela carinha, né, pessoal? E para uma fila de rapaz para trocar o pneu para você. Pessoal, qual a condição, então, para que um corpo extenso fique em equilíbrio, uma barra fique em equilíbrio, por exemplo? Duas, né, pessoal? Força resultante igual a zero, para que ela não tenha movimento de translação, e soma dos momentos de todas as forças igual a zero, para que ela não tenha movimento de rotação. Imagine uma gangorra, onde eu coloquei um ponto de equilíbrio, e, de um lado, o professor Ananias, do outro lado, o professor Shaban. Que força que atua no professor Ananias essa coisa feia, pessoal? A força peso, né? Força peso. Que força que atua no Shaban, do outro lado? A força peso também do Shaban. E bem no meio da barra, a força peso da barra. Pessoal, qual a condição para que essa barra não tenha movimento de translação? A normal, para cima, que o apoio faz, tem que ser igual ao peso da barra, mais o peso do Shaban, mais o peso do Ananias. Qual a condição para que essa barra não gire? A soma dos momentos tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Convencionando o sentido anti-horário como sendo positivo. Primeiro, peso do Ananias vezes a distância da força peso até o ponto O. Então, P vezes XA. Menos o Shaban, o peso dele vai fazer a barra girar em sentido contrário à sua orientação. Então, menos P do Shaban, né? Vezes, pessoal, a distância do Shaban até o ponto O. Menos peso da barra vezes a distância da barra até o ponto O. Tá ok? Moçada, peso da barra sempre atua no ponto médio da barra. Aí ele vai perguntar para você, né? Ou o X do Shaban, o X da barra, o X do Ananias até o ponto O. Você pode montar um sistema e responder o que ele quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri